Se você é fã de quilos mortais, com certeza já teve aquele paciente que mereceu sua torcida, não é mesmo? Pacientes que decidiram lutar contra os seus vícios, transformar seus corpos e ter uma vida mais saudável. Mas nem tudo na vida são flores, e infelizmente nem todos os pacientes de quilos mortais acabam tendo um final feliz e nem ao menos esperançosos. Por conta disso, reunimos aqui nesse vídeo alguns participantes do programa que não resistiram e acabaram falecendo durante as gravações de seus episódios. Mas antes, já capricha com o seu gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo que rola aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, se bora para o vídeo. Na temporada 6 de Quilos Mortais, fomos apresentado a Robert Buschel, que devido ao seu tamanho, teve que ser levado ao consultório de Doutor Now no porta-malas de um carro. A quantidade de problemas que seu peso trazia era tão grande que ele e sua companheira precisaram parar por várias vezes na estrada, pois Robert não aguentava seguir a viagem de uma só vez. Praticamente sozinha e sem ajuda, a sua companheira teve alguns problemas no caminho. Isso porque era preciso virá-lo algumas vezes por ter ficado por horas na mesma posição, sendo essa a tarefa mais difícil para ela. Ele não podia utilizar um banheiro público e, por isso, Robert e sua companheira precisaram improvisar dentro do carro quando o homem sentia vontade de fazer suas necessidades. Robert pesava por volta de 380 quilos e, por conta disso, caso ele caísse no chão, não seria nada fácil colocá-lo de pé novamente. Ainda em sua viagem para Houston, quando estava indo ao encontro de Doutor Now, ele caiu no chão e Robert passou por vários minutos caído, pois não era capaz de se levantar. E foi preciso até chamar uns paramédicos para socorrê-lo. Outro problema de Robert era que ele parecia ser viciado em remédios. O homem tomava mais de 7 medicamentos, incluindo remédios para dor e inchaço. Quando o Doutor Now ficou sabendo que o homem tomava tantos analgésicos, tamanha foi a sua preocupação. Inclusive, o médico chegou a cogitar a possibilidade disso fazer com que ele perca sua vida, sendo um risco ainda maior do que o seu próprio peso. Assim que chegou no hospital de Houston, Doutor Now disse que interná-lo para mantê-lo longe dos remédios e também ajudar Robert em sua dieta de 1.200 calorias. Doutor Now estava extremamente preocupado com a situação do homem e chegou a dizer que fazia muito tempo que não via alguém em uma situação tão ruim. No início, Robert sempre dizia que estava disposto a fazer qualquer coisa para reverter tal situação. Ele seguiu bem até determinado momento do programa. Deixou de tomar os analgésicos, perdeu algum peso e conseguiu remover 18 quilos de linfedema em sua barriga. Porém, com o tempo, a dor foi ficando insuportável e Robert almejava tomar algum medicamento para a dor. Mas o médico insistiu que ele não podia, por esses remédios ser altamente viciantes. Conforme o tempo se passava, os medos do paciente foram só aumentando e sua esperança foi se destruindo a cada dia. Ele havia sido transferido para um centro de reabilitação permanente, mas não estava conseguindo fazer grande progresso. Em um determinado dia, Robert disse a sua companheira que achava que ele não iria passar daquela noite e ele parecia estar bem convencido disso. Mesmo assim, ela tentou confortá-lo e disse que tudo ficaria bem. Ao amanhecer, Robert acordou com uma grande falta de ar. Começou a reclamar dizendo que não conseguia mais respirar. Infelizmente, no dia 15 de novembro de 2017, aos 41 anos, ele acabou sofrendo um ataque cardíaco fatal durante o sono e faleceu. A morte de Robert Buschel foi a primeira perda durante as gravações de um episódio em quilos mortais. Por fim, Dr. Nau, sabendo do ocorrido, recebeu a visita da esposa e da mãe de Robert, a quem ele prestou todos os seus sentimentos. Eu espero que a história dele possa mostrar a todo mundo quem ele era e o quanto ele tentou. Sim. E que isso sirva de inspiração para outras pessoas. Muito prazer. Muito obrigada por tudo. Ligue se precisar de alguma coisa, tá bom? Obrigada, Dr. Nau. Agradeço por tudo que fez por nós. Ok. Obrigada, Dr. Nau. Ela viajou até Houston de avião para ir ao encontro de Dr. Nau, mas não contava que fosse ser tão difícil. Em sua poltrona, não sobrava espaço para suas duas pernas e ela mal conseguia se movimentar. Enfim, a sua meta de perda de peso no primeiro mês foi de 45 quilos. Mas, Dr. Nau deixou claro que antes dela pensar em fazer a cirurgia bariátrica, a mulher precisava chegar a um estado que a mesma conseguisse sobreviver ao procedimento. Ou seja, naquele instante, suas condições de saúde eram tão ruins que a mulher não aguentaria a uma cirurgia. Kelly estava tão pesada que mal conseguiu entrar no carro do taxista que ela havia solicitado. Mesmo com a ajuda de Dr. Nau e do próprio dono do carro, Kelly ficou presa entre os bancos. Tamanha foi a tristeza e desespero da mulher naquele momento que a mesma começou a chorar. Ficar presa entre os bancos de um carro não era nada bom para a paciente, pois a pressão de seu corpo poderia fazer com que ela sofresse uma parada cardíaca a qualquer momento. E para tirar a mulher de tal situação, foi preciso até chamar os bombeiros. E felizmente, eles conseguiram ajudá-la. Além de ter que lidar com os problemas que o seu peso causava, Kelly também precisou lutar contra uma insuficiência cardíaca, no qual os médicos descobriram que a paciente tinha depois que fizeram alguns exames na mesma. Dr. Nau chegou a citar que ficou ainda mais preocupado quando soube disso, pois de fato conhecia a verdadeira gravidade da situação. Kelly ficou internada durante grande parte do programa, mas o médico sempre estava dizendo que ela precisava trabalhar sua mobilidade. Por isso, seu trabalho de fisioterapia foi contínuo, mesmo que contra sua vontade. Isso porque a mulher não conseguia andar nem 4 minutos sem que ficasse cansada ou precisasse se apoiar em algo. Em seu décimo mês de programa, uma coisa horrível aconteceu à Kelly. A mulher vinha lutando contra os problemas cardíacos há tempos. Mas no dia 16 de fevereiro de 2019, Dr. Nau recebeu uma ligação que nem ele mesmo gostaria de receber, de que Kelly Mason havia falecido. Ela foi a segunda paciente que faleceu enquanto a sua história era contada. Dr. Nau, triste e emocionado com o ocorrido, disse o quanto ela lutou pela vida. A Kelly nunca desistiu. Ela estava lutando pela vida e tem orgulho dela por isso. E acho que a sua luta pela vida é uma inspiração. Sean Milliken, depois de perder a mãe, passou a morar sozinho. E era um verdadeiro refém da comida. Principalmente quando se tratava de fast food e refrigerantes. O seu maior inimigo era o aplicativo de comida. Sean não conseguia deixar de abrir o aplicativo um dia sequer. E por conta disso, vieram graves consequências para o seu corpo. Além do problema com o seu peso, o paciente também tinha feridas enormes. Principalmente debaixo das dobras de sua barriga. Elas estavam completamente infeccionadas e precisavam ser cuidadas. Dr. Nau sempre avisava a Sean que o seu peso estava próximo de chegar ao limite. Porém, isso não parecia ser o suficiente para fazer com que o paciente deixasse de recuperar todo o peso que ele perdia. Sean chegou a fugir de Dr. Nau quando não compareceu em sua consulta marcada. E nem atendeu aos seus telefonemas. A dificuldade que Sean tinha de ficar longe da comida era quase que bizarro. Em apenas seis semanas, o paciente ganhou 126 quilos. E isso despertou a ira de Dr. Nau. O rapaz era do tipo de paciente que dava muitas desculpas. Então, sempre que questionado, dizia algo do gênero. Não sei o que aconteceu, apenas comi sem perceber. Dr. Nau disse que Sean havia sido um dos pacientes no qual eles gastaram mais recursos para ajudar com a perda de peso. E mesmo assim, o resultado tinha sido nulo. Segundo os argumentos de Sean para o com Dr. Nau, o paciente tinha grandes planos para sua vida. E almejava conseguir mudá-la para cumprir com seus sonhos, metas e objetivos. Além disso, ficava se culpando pelo fato de não conseguir mudar. Mas, Dr. Nau foi claro quando disse que aquilo eram apenas promessas vazias. E que, na verdade, ele não queria deixar de comer o que gostava. E por isso, estava naquela situação. Como último recurso para tentar salvar a vida do paciente, Dr. Nau o internou no hospital mais uma vez. Entretanto, mesmo depois de uma semana, a sua saúde só continuou piorando. De modo que a única opção que Sean tinha para se salvar era perder peso de maneira rápida. E então, ele foi levado a um centro de reabilitação para tentar perder o peso necessário. Mas, após duas semanas desde que ele chegou no local, Sean não resistiu e faleceu. O seu coração e a sua respiração pararam durante a manhã daquele dia. Após lamentar a perda do paciente, Dr. Nau ligou para o avô de Sean para dar a triste notícia e prestar os seus sentimentos a toda a família. O Sean era uma pessoa muito doce, que teve muitas dificuldades nos últimos anos com tudo que ele passou. Teve momentos em que ele se esforçou mais e fez progresso. Sinto orgulho dele por isso. Queria muito que ele tivesse conseguido. Mas e aí, na sua opinião, qual dessas trágicas perdas você achou a mais triste? E qual delas você estava na torcida? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber. E olha só, se você ficou até aqui e gostou do vídeo, deixe um eu fiquei e depois eu vou lá te agradecer no seu comentário. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Amém.